Cê tá querendo esse amiguinho, besteira no vidinho, a rocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo esse amiguinho, besteira no vidinho, a rocha coladinho, coladinho, coladinho Faz tempo que eu tô te olhando, só esperando, a hora certa de te chamar pra rochar Sei que tá querendo, tô percebendo, a nossa troca intensa de olhar, vou te chamar pra dançar Cê tá querendo esse amiguinho, besteira no vidinho, a rocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo esse amiguinho, besteira no vidinho, a rocha coladinho, coladinho, coladinho Jogo Rodrigues É pra dançar Faz tempo que eu tô te olhando, só esperando, a hora certa de te chamar pra rochar Sei que tá querendo, tô percebendo, a nossa troca intensa de olhar, vou te chamar pra dançar Vem! A rocha coladinho, coladinho, coladinho